E aí, Max, me conta o que você achou da DLC Separate Ways, Caminhos Distintos de Resident Evil 4 Remake e Minha Boca Tá Seca. Bom, eu também tô com a boca muito seca, que a gente tava falando muito. Mas, assim, sinceramente eu gostei muito. Eu acho que, na minha opinião, pelo menos a Capcom conseguiu entregar além do que eu esperava até assim. Eu tava bem cético em relação a essa DLC. E tem alguns pequenos aspectos que até citei na minha análise, você também deve ter alguns pontos, imagino eu. Só não consegui lançar a minha análise ainda. Ainda, mas vai, vai ter, vai ter. Vai, vai ter. Mas eu gostei bastante. Eu já posso até dar uma réplica na pergunta, porque a sua opinião vale muito. Então, você curtiu, eu queria saber. Uma prévia da review da Bonnie. Cara, eu gostei muito da DLC, eu achei ela incrível. E eu tava até conversando com o de menor agora, que eles, tudo que faltou na campanha, eles colocaram na DLC. Eles encaixaram legal, assim, né? Sim, sim. E o final, o que você achou desse gancho do final aí? Você tá pronto pra um futuro, o eventual remake do Resident Evil 5? Ah, sim. A gente sabe que vai vir, né? É, um dia vai vir. Um dia vai vir. A gente sabe também que a galera quer muito um remake do Code Verônica. Eu acho que vem primeiro. Você acha que vem primeiro? Eu acho, sabe por quê? Porque eles têm que apresentar o Asker pra dar um contexto maior pro Resident Evil 5. E o Chris também, né? Sim, sim. Pra dar um contexto maior ainda pro Resident Evil 5. Então, eu acho que o Code Verônica... É, e a galera tá pedindo muito também, né? Muito. Não, o Code Verônica é maravilhoso. A única parte que eu sempre falo pra galera também, eu acho que isso também manja, é que... Acho não, com certeza ela manja. É que essa é a parte comercial da Capcom, né? A grana, gente. Money. O Resident Evil 5 vendeu muito mais do que o Code Verônica. É. E óbvio, a Capcom é uma empresa e geralmente as empresas visam mais o produto que gera mais lucro. Com certeza. Assim, então eu acho que o que ela falou faz muito sentido, né? Do Code Verônica ele complementar mais pra um gancho pro Resident Evil 5, explicar e tudo mais. Mas ainda tem essa, né? Esse adendo que talvez eles possam priorizar a parte comercial, né? De lucro. Vamos ver. Eu torço pelo Code Verônica primeiro, eu acho. É, eu acho que faz mais sentido, né? Sim, sim. E ó, a gente quer saber o que vocês acham que vai ser, que vai vir primeiro. Code Verônica, o Resident Evil 5 e agora aquela outra pergunta que eu ia te fazer. Secret, vai, manda. Quando é que você vai no meu canal? Porque o pessoal tá enchendo o meu saco, achando que eu posso, tipo, sequestrar você e obrigar você, entendeu? A participar do meu canal de um talk show da Fabian. Olha, seguinte, é... Money, agora mais do que ninguém, é uma mulher extremamente ocupada. Você sabe o que é? É, não é pouco. É muito, é muito, é muito, não. Mas é o seguinte, a gente tá produzindo o Isla, né? Jogo de terror. Você já chamou, inclusive, o pessoal da Pulsatrix. Eles me falaram que eles iam participar lá. Se você quiser que a gente bata um papo junto, que a gente pode falar de Resident Evil e de Isla, tá? Eu tô fazendo, no momento, agora, um review de um outro jogo. Não tem nada a ver com Resident Evil, gente. Não tem nada a ver com outra coisa. Mas me disponho completamente pra gente bater um papo. Seria muito bom, inclusive, a gente falar sobre o Isla, sobre o Resident Evil. E a gente vai marcar... Gente, a gente vai marcar. Ela não pode me sequestrar, gente. Vai acontecer, gente. Calma. Vai acontecer. Ela já me chamou, gente. A gente conversa sempre. Ela já me chamou aí. É aquele negócio. Nossa, a gente fica ocupado um dia, vai outro, enrola, enrola, enrola. Mas vai rolar. Vai acontecer, gente. Vai acontecer, com certeza. Aguardem. Aguardem. Obrigado, Mônica. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.